Olá, sou a professora Ana Pinto e trago-vos uma aulinha de atividade física. Estão prontos? Posso contar convosco? Até já! Bora! Desentando antes. Braços. E bora, atrás. Calcanhar, calvar. Bora. 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 E joelho. O passo, o pelo e o joelho. Preparados? Vamos aumentar a intensidade. Ok? Calcanhar ao novo e ficar. Bora. Bora. Não para. Bora. 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 Braço, frente e trás Joelho Segunda onda E a semeira Quem quiser, toca Quem não conseguir, diminui a intensidade Ok? Joelho Igual Alto, mais rápido Mais lento Ok? Escolham Não um, dois juntamentos Vamos Fiquem as quais Quatro Três, dois 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 Sete Sete Cinco Três, dois Três Vamos ali E Desce Ok? Voltamos aos sete Três Mas com Agachamento Desce Sobe Daqui Fica Desce Sobe até os pés Aponta para a frente Ok? Anda Para trás Joelho Não passa a boca do levo Fica Vem Inspira E dente a força Quentinhos Já estamos Certo? Volta a descer e subir A parte do enquecimento Já foi Vamos à parte velha Fica Fica em baixo Oito Sete Seis Costas diretas Sobe Oito Normais Oito Deixe Sobe Metano Quatro Três Olhe aos ombros Fica em baixo Oito Oito Só mais alto Não há mais Deixe-me sobe Vou instigar Oito Sete Seis Cinco Um Quatro Três Dois Desafio Sobe Deixe Saltar Quem não quiser saltar Estica Só tira Os papo Minhares Pujando Duas Fica em baixo Olhe aos pés Tente levantar A piqueira Não consegue Ficar Trabalhamos A poxa E Ao baixo Braço Primeiro exercício De perna Já está Vamos ao segundo Mireita à frente E Troca O pé de trás Apoia Só a ponta Do pé Costas Direitas Braço Acompanha o movimento Fica Direita à frente Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Troca Quatro Três Dois Um Desafio Em salto Ok? Pode ser em salto Ou sem salto Vou dizer que escolhe Ok? Sem salto É rápido Com salto Sem salto Daqui Olhe Direita À frente Deixe 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 O pé Quatro Três Dois Um Quatro Três Dois Um Direita Troca Voltamos ao início Quatro Três Dois Um Involve Quatro Três Dois Dois Um E solta Direto Quero saltar mais Como é que é? Fico Bora Olha Não só E ao lado Segundo exercício Perna Estão Podemos ir aos braços E fazer um desafio Ok? Vamos para um lado Aqui Nas feitas dos braços Podem pôr um colchão Mas não um fuso ao colchão Podem poupar os joelhos no chão Ao centro Ao centro Vamos só descer E subir Mais quatro Descansar mais 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 As flexões dos braços São sempre oito Força Não tem que tirar os joelhos Fica com os joelhos no chão Prencha Horizontal De mãos Ou Cotovelos Ok? Vocês é que escolhem Olhem o ligamento Do ombro e do cotovelo Atenção Ao glúteo Ao contrário Olhem para o chão Alinhar a cervical Se quiser com os joelhos no chão E Flexão Mais quatro Três Dois E Prancha Olá Está tudo bem? Tudo Em quatro Três Dois Vai atrás Segunda série Com duas diferenças A flexão é igual A prancha O joelho no meio Ou Afasta e chuta Vocês é que escolhem Está bem? Força Vamos lá Oito Agora Agora escolhem Ou mountain climbers Ou Afasta Mais um Volta às flexões Volta às flexões E fica em praxe Fica Aguenta Aguenta E vai atrás E descansa Fica aí um bocadinho Ok? Aguenta Sobre o tronco Ombro Ombro Está tudo bem? Eu cá transpirei Se vocês tem que ter que respirar Sobre o tronco Opa Uuuu Ok Inspira Afasta os apoios Afasta bem os pés Fica lá de cima Fica lá de cima E o passo aos dedos Estica 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 Lá de direitos Lato esquerdo Desprevisa Se for o caso Desprevisa Lá de direitos Lá de direitos E puxa Sobe E deixa o pé Deixa o carinho E daqui Desenrola E sobe O braço Troca Gostam da música? Tão que sim Troca E deixe o pé E deixe o pé E deixe o pé Desenrola Ok Solta Volta Volta Vamos às pernas Direito à frente Tenta lá chegar Ok Minha perna é que está estendida Mas vocês podem lembrar Troca Só mais um Vão à frente Deixem o pé Tentando O pé Compartil Entra Umas respirações, bem forte, e deixa eu ver, sobe, muito obrigada por este bocadinho. Obrigado.